Em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente, Ministérios, Exércitos, Serviço Florestal Brasileiro, Instituto Chico Mendes e a Agência Nacional de Águas participam de uma campanha para conscientizar os servidores e a população da importância de dar o destino correto aos resíduos eletrônicos. Celulares, CDs e DVDs, pilhas, computadores. O que fazer com esse tipo de material quando ele não serve mais para o uso? Esses metais, se você não tiver um cuidado, não fizer um tratamento adequado do equipamento, a separação adequada dele, ele fica à exposição através do tempo, em aterro sanitário, as margens de rio, e esses metais vazam desses equipamentos e fazem a contaminação do solo de rio, e aí gera um problema, consequentemente, para o ser humano, que depende desses recursos naturais para a sua sobrevivência. A campanha Eletro Coletivo Nem Tudo é Lixo é realizada na Semana do Meio Ambiente, em Brasília, para coletar resíduos eletroeletrônicos e conscientizar as pessoas sobre a importância da destinação correta desse tipo de material. Nós estamos destinando equipamentos dos nossos servidores, né? Esse caso é uma ação cidadã. Então, cada um dos servidores vai poder trazer tudo que tem em casa, que não usa mais, que está lá dentro dos armários, e que eles não sabem o que fazer com aqueles equipamentos, vão trazer para o Ministério, ou para os outros ministérios, no caso, durante essa semana, e a gente vai fazer essa entrega para a nossa parceira, que é o Mocip, especializada em fazer destinação de resíduos eletroeletrônicos. O material recolhido será encaminhado para a organização Programando o Futuro, uma estação de meta-reciclagem que vai garantir que os resíduos sejam reaproveitados ou descartados corretamente. A doação também vai contribuir para a capacitação de jovens e adultos que utilizam material em cursos de formação técnica de manutenção e reparação. Já os computadores recuperados serão doados para instituições que atuam na inclusão digital, como escolas, bibliotecas públicas e telecentros. Todo material que chega aqui no laboratório tem duas possibilidades de destinação. Ele pode ser recuperado para o uso e doado, ou se isso não for possível, desmontado, separado e enviado como matéria-prima para indústrias com certificação ambiental. Não podemos mais jogar esses equipamentos no lixo. Esses equipamentos são altamente prejudiciais e o descarte incorreto deles só vai fazer mal a nós mesmos.